E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Thunder Ai, o que mais? Eu vou... Ainda tô aprendendo a jogar esse jogo, gente Eu tô no nível 1, é isso? Eu já vou pro level 2 já já Ok, o que mais? Esse aqui é os meus stats Primeira coisa, acho que eu vou com esse aqui Eu vou com esse tanque Vou começar com um tanque Depois eu volto pra aeronave Battle to respawn E lá, vamo nós To battle Battle up War Thunder ready Gun up, ready War Thunder, ready War Thunder, ready Oh, God Quaker Um, hoje você deixa com isso E olha só Aos tem inscritos O que? Aos tem inscritos how weiß so A linea ordem da campanha é gone. A-1! 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 cadê 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 o negócio é você ficar na mobilidade a nossa cara com uma violência seguinte se não pode ficar parado E aí O que é isso? O que é isso? É isso aí Ah, está Oh, meu Deus O que é isso? O que é isso? Sama-tei Edenei Nossa, velho Caralho Não tem inimigo, não tem inimigo. Ok, 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 ok. Vem cá! Vem cá! Mano do céu, eu tô muito bom, cara. Ou o jogo tá me fazendo parecer que eu tô bom. Estoura nossas caramelo antes. Nasceu e morreu, cara, nasceu e morreu. Cuidado! Acho que o jogo foi de propósito pra não ser... Objetivo. Mesmo assim eu fiz sexto lugar. Cara, o tanque tá bem, minha legal. 50 mil, cara! Tá, vamo, vamo gastar essa bosta. Crew. Field Repair. Cara, eu não tô entendendo essas bostas. Eu não tô entendendo nada. Ah, cara, por que tem tantos upgrades? Porque o jogo que é que é complicado, velho. Whatever. Ah, que B! O que que eu vou fazer? Logística. Repair Speed. Tá, quero Repair Speed. Kim V. Field Repair. Não. Tá bom. Acabou, 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 acabou. Ah, gostei desse tanque. Default. Vamos testar esse cocôzinho aqui. Batalha naval. Se bem que eu já joguei, né, o World of Warships. Eu não sei se ele é o mesmo esquema. Mas deve ser um pouco mais facilitado, né? Secure o ship for sea. É bem estilo o World of Warships. Starboard, seu helm. Destrói-nos. 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 É bem estilo o World of Warships. Toda sua ajuda. Pai, espere-nos. Eu não gostava do World of Warships porque era muito lento as coisas. Tomem. Preparam o seu pedaço de uso! Essa fumaça aqui está atrapalhando a minha visão. A batalha já está começando a olhar. A batalha já está atrapalhando a sua ajuda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não! Eu não entendi como é... Tem que fazer aqui... Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Primeiro, hit! O que é que é que ela não deu? E... Ah, velho, não tô entendendo nada. Eu vou jogar com um navio. Eu vou... Esse aqui, esse aqui é o quê? Esse é guarda-costeira. Eu vou jogar. Eu vou jogar um navio. Eu vou jogar um navio. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para você começar alguma coisa, você tem que perder muito tempo. Então, não sei. Eu só fiz assim só para testar, só para ver como é que é. Mas eu acho que ficaria mais com a batalha de... Vamos lá. Ahead! 1,000 metros! Action station! Enemies stopping! Starborg, no help! Ahead! 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 Oh yeah! Nessa! Interessante! Não, eu não vou fazer tutoria dessa bosta. Deixa eu ver o research dele. Ao máximo são esses aqui. Guarda-costeira. Não, não quero guarda-costeira, sem graça. De navio? Vamos ver o research. Ah, o SS... Cara, eu não gosto de navio. Eu vou de Thundertank. Research. Caramba! Não, não quero guarda-costeira. Não, não quero guarda-costeira. Arme. Ah, Sherman é legal, cara. Sherman fez história. Vamos lá, nisso? Minha. Agora, vamos lá. Fogando o seu conhecimento! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos parar a batalha, eu quero o Tank Sherman, porque me faz lembrar aquele filme lá, o Fury, né, cara, me lembra muito daquele filme, então eu quero desbloquear o Sherman. A order ready! Wake up! A live forces have captured a zone. Vou ajudar no B, mas depois eu vou nascer. Esse cara é muito burro. Eu estava pensando que estava bom, mas é um NPC. Não tem como ser humano com isso, esse cara é muito burro. Quem estiver na barraca vai morrer. O cara nem está vendo onde eu estou. O cara está me ignorando. O NPC. O cara está me ignorando. Não tem como ser humano. Os caras nem notam a minha presença. A vai, nossa. Queia a gente está meia. O cara está meia. O cara está meia. O cara está meia. O cara está meia. Eu sei que o cara está meia. Eu posso usar o reforço aéreo Atrás dessa bolina deve ter um monte de tanque Fim, fiquem! x-veículo research helicópteros Aviation P-47, P-51 P-47, P-47 Ai que demora, velho P-47, P-47 P-47, P-47 P-47, P-47 P-47, P-47 P-47, P-47 P-47 A 시o P-47, P-88 In moro P-47, P-47 P-47, P-47 I'm losing my right track Quicker Quicker O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Não dá para controlar, velho. Não consigo controlar. Leave the plane. Não consigo controlar. Vamos lá, vamos lá. Aí Eu vou pegar esse aqui da esquerda, mas eu tô mais perto A gente tá indo agora, eu não tô vendo Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi Ah, entendi Apenas mantenha a base e a vitória será nossa! Apenas mantenha a base. 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 O que é isso? Vamos proteger aqui a base. Os três, né? Vou pegar a altura e depois eu volto. Depois eu vou dar um 360. Ah, bosta! Um pouco mais de esforço e a vitória será nossa! Eu posso destruir os alvos no sol. 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 Pelo Dreamh serviceiro aí... Fica tranquilo que ele será destruído! E depois eu posso destruir os alvos... Sentir que ele vai destruir os alvos no sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aê. A little more effort and victory will be ours. Better do ammo call. But next time, all win. Three hundred percent. Tchau. 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 Tchau.